Nesses versos felizes que eu canto E a pureza que a minha alma encerra Por voltar a rever minha terra Quando eu tive um passado de glória Tenho orgulho desta grande terra Porque nela passei minha infância Hoje eu tenho na minha lembrança O espelho das grandes vitórias No ranchinho na sombra do morro Apesar da pobreza que eu tinha Com a minha querida mãezinha Trabalhando feliz nós vivia Todas as tardes ao voltar do trabalho Eu pegava a viola afinada E cantava pras companheirada Nas canções que eu mesmo fazia Mas o tempo passou tão depressa Certo dia mudei pra cidade Fui em busca da felicidade Que infelizmente eu não encontrei Meu destino foi amar alguém Quando a sorte não favorecia Foi por esta razão que um dia Minha terra eu abandonei E enquanto chorando eu partia Vendo alguém que sorrindo ficava Era aquela que mais eu amava Me causava um desgosto profundo Eu partia levando na alma O maior desengano da vida Vou deixar minha terra querida Para viver nas trevas do mundo Hoje em dia vivo conformado Nova vida vai ser despontando Novamente eu vivo cantando Relembrando os bons tempos atrás Eu voltei pra rever meus amigos Companheiro da saudosa infância Sou meu tempo feliz de criança Que não posso esquecer nunca mais